Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blocks Games, que é a mãe. Oi, galerinha do YouTube. Aqui é a mamãe Blocks Games. E a gente é um pai. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blocks Games. E hoje nós viemos no show da Ariana Grande. Isso aí! Oi, gente! Eu tô ansiosa pra ir no show dela, pra encontrar com ela. Olha como ela tá maravilhosa. Mas eu não sabia que ela tocaria uma guitarra. Ela toca, Sarinha. Além de cantar muito bem, ela toca guitarra. Olha o vestido dela, que lindo! Sereia! É! E, galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo aí. Deixe o like, Blocks! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá, Sarinha. Olha só. O show dela eu acho que vai ser lá do lado de lá. Mas a gente não consegue passar pra lá. A gente tá preso. A gente precisa encontrar com a Ariana Grande, gente. Vamos lá encontrar ela? Vamos! Vamos lá! Eu não vejo a hora de encontrar a Ariana Grande, gente. Gente, eu amo a Ariana Grande. Qual é a música favorita de vocês? Fala, Sarinha, a sua música favorita. A minha música favorita dela é Friends. Ah! Que ama assim, We can be friends. Gente, tem uma coisa estranha. Essa, essa, esse show dela foi feito parecido com as prisões do Berga. É verdade, tá muito familiar. É, mas... É muito legal. É muito legal. Gente, a prisão do Berga é muito famosa, né? É, é o mesmo tema. Ela se inspirou, né, gente? É, uau! Peraí, peraí, gente. Antes da gente continuar, Sarinha, você acredita que tem gente que não deixou o like ainda? Que isso? Sério, gente? Vamos contar até três? Um, dois e três. Deixa o like box. Vamos lá. Vamos lá, gente. Uuuuh! Olha, gente, como tá lindo aqui. É, brilhando. Cadê ela? Tá ali. Tá ali. Oi, Aliana é grande. Oi, Aliana! Ai, ela me pegou, gente. Eu vou também. Que isso, gente? Ela tá malvada. Que isso? Ela tá deixando a gente só rir. Gente, ela jogou a guitarra na minha cabeça. Meu Deus, ela tá bem. Gente, olha aqui. A Hello Kitty, a Mocha, a My Melody. Meu Deus, a Mocha, a Vida aqui. Sai, mulher. Sai, mulher. Ela é muito rápida, gente. Meu Deus, ela é muito rápida, gente. Não, a gente só veio pra assistir seu show e você faz isso com a gente. Gente, deixa eu ser malvada. Ai. Meu Deus. Uh, 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 uh. Ela é muito malvada, gente. Olha o show dela aqui. Porque é um rápido, né? Ai, em cima. Ela tá deixando. Ih, ela tá meio acima do peso, né? Ela tá conseguindo subir, ó. Uh. Tchau. Eita, ela se jogou. Gente, ela não quer deixar... Ai, ela se jogou bem atrás. Ela não quer deixar a gente assistir o show dela, gente. Né? Que estranho. E agora? Como que a gente vai sair daqui? Vamos fugir. Ela tá maluca, gente. Que bom que a gente sabia muito bem como escapar das prisões do Barry. É mesmo. Será que é igualzinho mesmo a prisão do Barry? Será? Não sei, né? Vamos ver, vamos ver. A galera de casa, será que gosta da Darina Grande? Quero ver nos comentários, conhece ela. Isso aí, gente. Escreve aí nos comentários. Eu gosto muito da Ariana. Gente, esse banheiro aqui fedendo, né? Fedendo muito. Toda a vida. Olha aqui. Eita. Sarina. Ah, não. Vamos embora. Foi a Ariana Grande. Ela tava peidando aquela fedoresta. Essa Ariana tá grande mesmo. Vamos lá, gente. Eu não sabia, gente, que a Ariana Grande peidava tanto assim. Nem eu. Olha, gente. Aqui tá... Aqui tá meio diferente, né? É, tá diferente, mas tá... Não estilo ainda. Não estilo. Bem parecido. Diferente, porém parecido. Não tem aquela ponte aqui. Meu Deus, aqui tá todo mundo aqui do mundo. Né, gente? Meu Deus, tá todo mundo. Uma caveira pirada. Todo mundo veio pro show dela. É. Esse show dela é famoso. Nossa, gente. Que loucura aqui, hein? Que isso? Gente, eu fui choro. Ai, caí, gente. Ih, gente. Tem um tapete vermelho aqui pra passar. Tipo de passarela, olha. Não é? Celebridade. Tapete vermelho. Ai, caí de novo. Vamos sair. Vamos fugir daqui. Ela vê a bola. Cuidado. Cuidado. Eu vou. Ela pega da linda. Não pode ficar no esperto, não. Gente, ela me pegou também. A bola pega. É? É? Eu peguei só. Ué, pegou a Sarinha de novo? É. Meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, essa bola a pessoa tem que ficar bem longe dela. Porque ela pega de longe dela. Sem um âmbito de distância. Ai, cheguei. Não sei como. Uh, estamos indo. Passei. Vamos ver, vamos ver. Sarinha. Cadê a Sarinha, gente? Aqui, eu. Gente, eu vou tentar ir pra ali. Ali pra ver. Vem se a Ariana, peraí. Se a Ariana deixar algum tisou, algum diamante, né? Eu também vou. Não. Eu também vou. Eu também vou. Eu quero ver se tem diamante. Pode ser a armadilha da Ariana. É mesmo? Pode ser a armadilha dela mesmo. Ai, meu Deus. Os dados, Sarinha não cai. Olha. Olha. Ah, já tem o diamante ali. Eu já tô vendo. Peguei. Pegou a Sarinha. E agora? O que é isso? Oxe, era pra mudar pra voltar por aqui. Tá, então eu vou. Volta aí, Vila. Deixa eu ver se dá pra passar por aqui. Não. Que lugar é esse, gente? Então, gente, eu vou ter que morrer. Mas eu tô com o diamante. Olha, gente, tá falando assim. Chegue ao fim. Para obter esse presente grátis. Qual será o presente? Acho que vai ser uma locky block. É, vamos ver. Pra mim, a gente só viu o show dela, né? Tem presente do final dos estudos. É, eu já tô com um presente muito bom. Diamante. Cadê a mamãe? Tô, sei lá. Tô subindo. Não, tá. Vamos, vamos, vamos. Eita, olha ela aqui. Isso, é ela de novo. Sai daqui, Ariana Grande. Oi, Ariana. Olha, eu vou dançar pra você. Like aí do Choice. Meu Deus, tem um negócio aqui, ó. Que isso? Ah, é? Deu um negócio aqui. Ah, ela disse Lex. Meu Deus, ela me pegou, gente. Lex. É pra cantar o microfone. É, é, é. Eu só vou cantar uma música, então, Ariana. Fica aí, Ariana. Oh, 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 oh. Nem sei como foi. Chama, Ariana Grande. Não conheço as músicas da Ariana Grande, gente. Sinto muito. Vou cantar uma, vou cantar uma. Pera aí, deixa eu ficar lá. Oi. Eu já passei. Eu também, tô na escada já. Gente, vou tentar cantar uma música. Dá, canta, Sarinha. Ai, meu Deus. Eu não, ai, não. Não, Sarinha desiste. Tá certo, não, vambora. Vem, 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 Sarinha. Ela não quer, não, não quer concorrência, não. É. Ela não vai deixar você cantar música nenhuma no microfone dela. Ai, ai. Não sou mais uma da Ariana Grande, gente. Olha, cara, como ela peita. Nossa, o pedão subiu até aqui, gente. Meu Deus. Subi aqui no alto, senti aqui no alto, gente. Meu Deus. Vamos embora. Vamos lá, subi o elevador. Nossa, mas o elevador tá lento, hein. Tá agarrado. Tá agarrado. Sobe, meu filho. Sobe, sobe. Sobe, isso. Tá indo, tá indo, tá indo devagar, mas tá indo. Tá nevando, né, gente? É, tá nevando. Como que tá nevando aqui dentro? Tá fechado e nevando. Ah, aqui tá. Ai, deixa eu tomar o refrigerante aqui. Ela tá tomando um monstro. Meu cafezinho. Agora sentiu uma energia, gente. Uma energia super radical. Gente, mas como que ela... Ela gastou muito dinheiro, né, gente? Pra fazer esse negócio todo do bem. Tá chovendo aqui agora, não tá nevando, não. É mesmo, agora tá chovendo. Eu amo chuva, gente. É. Sarinha, é porque ela é milionária, né? Não, eu caí. Não. Não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos fugir desse show da Ariana Grande, que ela não quer fazer show pra gente. Eu não quero. Olha que a gente comprou o ingresso pro show, hein. Pagamos caro. Pagamos caro. É particular. Pra isso. Particular, que legal, hein. Chegou aqui só a gente. Mas aí, é por quê? A gente tava preso. Né? Que isso. Assim não dá, né, gente? Ai, tá. Meu Deus, consegui. Ai. Ai. Gente, meu Deus. O que foi? Vocês não vão acreditar. O que tem? Tá ali no ventilador, gente. Meu Deus. Olha isso. Tá de tudo ali. Fica no ventilador. O que é isso? Gente, que boa esponja é aquele. Ela botou tudo no mundo ali, cara. Gente, esteira sem pular. Esteira sem pular. Papai, sem pular. Papai, que isso, papai? Papai, quer ficar. É soluço. O que é isso, Luço? Soluço. Nossa, o saco. Ai, meu Deus. Olha, gente, o indo ali. O Mr. Beast. Ela vai botar a gente. O Conjou e tinha coisa. Ela chamou todo mundo pro show dela e fez isso com eles, ó. Ela quer fazer pra ela, cara, pra gente. Ae, o Presto dessa linha. Que isso, botar ele no ventilador. Gente, o Super Meio, o Hulk. Uma menina de rosa ali. Ou não, é o quê? Sei lá, não sei quem é aqui. Então vamos, Saria. Meu Deus do céu. Então vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ela deve estar lá na cozinha esperando a gente, não é mesmo? Será? É. Deve ter mandado uma amiga, não. Será que é amiga dela? Pode ser que esteja lá a Giafei. Não, a Giafei é o Ice Spice. Vamos lá, Sarinha. Vamos fugir daqui, gente. Ela deve estar lá na cozinha esperando a gente. Eu acho, né? É. Provavelmente, muito provavelmente, ela vai estar. Ué, gente, por que esse chão é vermelho assim? Meu Deus. Estranho esse chão. Eu nem cheguei aí ainda. Ih, é mesmo, né? Que isso. Vermelhão o chão. Hum, que lindo. Quase como. Aê. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vamos lá. Ventilador. É de madeira? Nossa. Tudo bem trabalhado e roxo. Ela vai estar aqui. Meu Deus, ela estava ali coçando a bunda, gente. É por isso que ela está cheirinha. Está comendo direto. Gente, essa pessoa é Taylor Swift, gente. Gente, não, mas é ela. Está escrito que é Taylor Swift. Ela está querendo enganar e falar que não é ela. É Taylor Swift, gente. Não é ela, não. Não é ela, não. Não engana, não. A gente não. É você, Arianna. Não é você que engana a gente. A gente conhece. É a Taylor Swift, gente. Eu acredito no que o jogo está falando. Se o jogo está falando que é Taylor Swift, então é Taylor Swift. Eu acredito que não é nenhuma das duas. Eu acredito que seja o Gary e aquele lá no início era o Barry. Estou chocado. Isso. Tem um zambulho com a cara da Hello Kitty. É. Que perícia. É. Da Hello Kitty, ele tem um joguinho de... Como fala? Jogo de dados? Jogo de tabuleiro. Da Revoltação, não é verdade. Meu Deus, Sari. O que foi isso? Vamos lá, gente. Nossa, tem aqui a câmera. Só com raio laser, mamãe. Não, ela... Não, é a luz dela. É a luz... Nossa? Ai, gente, eu escorreguei. Calma aí, eu estou chegando. Ih, gente, caí. Morri. Morreu. Cheguei normal. Morri, gente. Me espera, tá bom, Sarinha? Meu Deus, gente, que chueira. Sarinha, espera. Gente, eu estou aí. Me achem. Eu estou escondida. Escondida, mamãe? Aham. Eu estou vendo seu nome, mamãe Blocks Games, atrás do Chase. Ah. Isso aí é fogo. Papai nem me viu. Eu estava escondida. Foi a primeira. Cheguei a me escondir. Nem vi. Papai nem viu. Sem parar e sem mexer. Sem parar e sem mexer. Sem mexer e sem parar. Sem parar e sem mexer morri. Sem parar. Sem mexer. Sem parar. Eu vou passar sem parar. Ou seja, eu vou passar mexendo. Não. Sem parar é igual sem mexer. Eu estou passando. Peguei. Vai, mamãe. Vamos lá. Gente, será que vai ser ela ou a Taylor Swift? Ah, então a Taylor Swift é a minha. Vai sair em que minagem, mas vai estar com a cara da Ariana Grande. A Taylor Swift é a amiga dela, sei lá. É. Ou ela não gosta de Taylor Swift, por isso que ela voltou para a gente ter raiva de Taylor Swift. Ela é amiga dela, papai. Vamos lá. E agora eu acho que vai estar a Taylor Swift de novo aqui no final. Vamos ver? Um, dois, três. Vamos ler. Espera para eu ver. Chefe mecânico. Chefe mecânico Taylor Swift. Taylor Swift. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É a Taylor Swift. Morra, rapaz. Mas a voz é do Barry, ou seja, é o Barry, gente. Eita, vamos lá. Meu Deus, sentei no sofá. Sentou no sofá. O sofá senta. Papai, deixa de ser fixoso, papai. Agora é hora de destruir. Ai, queria sentar no sofá. Destruir a Taylor Swift. Vamos lá. Swat em inglês. Swat em inglês, gente. Vai super rápido, gente. Olha, tem uma cidade. Gente, é uma cidade. Enchei de prédios. Que legal. Não é um deserto, gente. Nós estamos em uma cidade. Agora é lógico que Jurandir deixou o helicóptero lá para a gente, né, gente? É lógico. É. Lógico que sim. Ih, Sarinha, parou, gente. Não, é porque essa Swat em inglês, ela... É porque ela quis apreciar muito a cidade. Ela deve ser em inglês, não. Ela tem que levar a gente também. É. Não tem que levar a gente também. É. É, não é, gente. Que nem enganou com o Taylor Swift. Enganou com o Swat em inglês. Uma mentira. É, não é. Não era em inglês nada, gente. Cadê, gente? Eu quero saber que presente que eu vou ganhar quando chegar no final. É, chega o fim e obter o presente. Quero saber que presente. Quero ver qual vai ser o presente. Isso vai ser na grande avião, não, muita gente. Será que vai enganar a gente de novo? Não vai ter presente nenhum? Imagina. Ela faz a do clickbait. É. Bem possível, né? Já enganou dizendo que era Taylor Swift. Já foi! Tô indo! Também tô indo! Tô indo! Gente, vamos ver qual é o presente. Vamos! Cadê? Cadê o presente? Cadê o presente? Cadê o presente? Não tem presente nenhum. Celas de clickbait. Nenhum! Não tem presente? Não. É legal. A gente de novo. O que é isso? O que é isso? O que? A gente sumiu. Eu não. Que bom que eu tava pegando a velocidade. Mas, gente. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.